Música Fala gataada, beleza? Hoje tem convidado especial Oi Fala no microfone Oi O que você quer dizer para nossos amiguinhos? Mandar um abraço para o Igor, Jesus é ele, meu sonho é esse futebol É, ele... agora vejam o vídeo dele comendo numa cadeirinha Legal, né? Um lindo rapaz Numa cadeirinha Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar três armadilhas que a gente fez É É Mostra essa primeiro que é chata Essa é a mais chata, que é assim Vamos pôr uma cobaia Aqui, ó Aqui tem o Creeper Não, o Creeper explode, pô, hein? Ah, tem que ser ele Vem cá, vem Ah, esse é o filho da mãe Eu acho que eu matei ele Ah, deixa ele lá Não, não tô Você não quer que tenha esqueleto? Não, não precisa Vamos pegar outra cobaia aqui Vamos pegar um esqueleto O esqueleto vai queimar Põe o... 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 o zumbi porco É Não, falando sério Que hora que vocês querem na festa? Que hora que nós vamos? Ah, sei lá Oito horas, eu acho Vem cá, filho da mãezinha Droga, eu ia ser Tá, mas... Ah... Que veio? Como é? Para! Para! Ah, é! Ele não queima? Ah, é, ele é do inferno É, ele tá queimando sim Mas ele não morre Ah, então toma headshot Põe a mira pra ficar mais legal É, tipo assim Agora vamos pra segunda Tá aqui uma meia hora Uma hora, uma hora Você tá vendo? É... Aqui A gente... Aí vocês vão se não gostar Mas veem que vocês vão gostar Tá A gente dá um jeito muito louco Dos bichos seguirem a gente Ali pro buraco Vamos por aqui Soca o bicho Ele... É, esse burro aí já caiu Aí, ó Aí eles vão entrar Legal Tipo... Você não consegue sair Porque você não é uma coisa Legal, peraí, peraí Dá tiro? Não, eu não vou Eu vou sair Eu vou sair como um rapaz civilizado Aí Agora faz essa bolota de bicho E eles não conseguem sair Aí eu agora faz isso aqui, ó Peraí Pega a AK Cadê a AK? A AK é a primeira É Pega a duas Por quê? Pra eu não ficar pegando bola Por quê? É... Pronto aqui Aí a gente pega a casinha Não vai mais de longe Que é mais legal Mas daí estoura o vidro Metralho que nem homem Mata todo mundo Isso, garoto Um vidro estourado Certo Essa é uma boa armadilha Vai ter que ir Spawn Vai ter que gravar de novo Ah, não precisa Ih, a outra armadilha eu não tô vendo Tá pra direita, querido Direita? Isso Ah, ali Bom Certo Vamos lá Mais cobaias É, mas ele não vai cair Vai Não vai Vai, porra Não vai Vai, caçante Pula aqui, seu bosta Ah, não Vou cair mesmo Bem-vindos ao inferno Eles já são do inferno Você tem que explicar como é que funciona Eu sei Primeiro eu vou fazer um mostrador Depois eu faço um passo a passo Entendi Esqueceu uma demonstração É aí, ó Vamos dar uma bazucada Tem bazuca? Aham Uh Deixa eu Não, não é essa Não, essa é MCC É essa Deixa eu Deixa eu Fica aí Fica aí, Otavo Ele sobe na lava Cuidado Tá Acabou a bala Reload Nunca boa, não Nossa, é uma hora Pra carregar essa bosta É É Agora eu vou explodir a armadilha Pode Pó É Agora nós vamos mostrar como faz cada uma das armadilhas Começando pela mais chata lá Mais chata é muito fácil É Tão chata que é fácil Mandar um abraço pro Júlio Que nós vimos ali na rua E ele me gritou Ele falou Ô, Lutane E pro Luciano com o tupete estiloso É É nóis Aí, a gente vem Eu ponho um balde com lava Não, não é assim Aqui tem Tem que ter outra forma Faz aqui, ó Dá licença Não, rapaz Pera aí Eu sei o que eu tô fazendo Não sabe nada Você não sabe o teu trabalho Aqui Não, tá muito coisa Tem que jogar um aqui, ó Você vai queimar madeira Não grita comigo Vai queimar madeira Aí É É Cai lá É Seu ruim É Faz aí Que eu esqueci Deixa eu te mostrar Aí A gente pega essas cobostonas Ô Você nunca conseguiu Ô puta que pariu Você nunca consegue dar essa amaterada Aí Eu dei Isso Agora a gente vai pegar Fazer um buraquito Pegar uma redstone Uma Disso Ô, o Matheus pediu pra eu mandar um abraço É verdade Dia 11 Foi 11, né Eu não sei É Ou 12 É, de maio Foi aniversário do Matheus Ele mandou dar um parabéns 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 Tá Daí você põe as Quebra essa árvore Tá me incomodando Pega da baluca Ah, aqui é a cara Vai escudir tudo Isso Parabéns Ainda dá pra Contornar Ah não Tá feio Tá feio Não, aqui tá bom Tá feio Tá bom Eu mando aqui Eu tô perguntando Se tá cronometrando o vídeo Eu não cronometro mais Por quê? Agora você pode fazer mais 15 minutos Aham Por quê? Porque eu Eu Confirmei minha conta E estou feliz Ah, aqui fica mais fácil Pra população ver Peraí Aqui Não, é pra É um pra cima Isso Burro Não, é um pra baixo Um lobo Filho da mãe Eu não vou dar uma bazzucada Né Tá, nossa A gente vai gastar metade do vídeo aqui Tá, aqui vai ter um pistão Voltado pra cá E aqui vai ter uma redstone Não, é dulce Ah, que seja Não, é dulce E aqui tem uma alavanca Que você deixa ela ativada E põe uma areia aqui Daí quando passar Calma, calma Faz em volta Pra ficar bonitinho Aí, ó Esse é o sistema interno A gente vai fechar Senão o Otávio vai me matar Com um tiro na teta Certo Certo Aqui Para Se tiver um barulho de fundo É o Raul e o Caio Que tão jogando Naruto Generations Eu abreviei o nome Porque é muito grande É, dois nubes Tá Daí aqui, ó Vai passar o nubão aqui Você Olha aí, cara Queime no meu inferno Satã Tá, agora que a gente mostrou história Mentira História sim Deixa aí, ó Deixa aí Não, peraí Tem que dar reload Eu quero sentir um momento Daqui Calma, eu tenho que pegar outra arma Daí é mais fácil Peraí, eu acho que não fez nada Pera Não me dá pressão Cala a boca Cala a boca Calo Você cala a boca Já disse que calo Daqui Atira, Otávio Atira No buraco Não me pressione Ele não morreu Mais pra cima É Você dá Dá um tiro Não, direção Não Aí Aí, vamos fazer a armadilha Senão o vídeo vai ficar muito grande Ah, isso Agora vamos pra segunda armadilha Que é a feita pelo Otávio A gente cava um buraco Vamos por três por três aqui Que é bom Você sabe fazer a minha? Sei, eu aprendo rápido Sabe nada Ah, eu faço Sou bosta Aí Vamos pôr um colchão de ferro Branco no meco Um, dois, três Certo Aqui é onde vai cair os mobs Infelizmente Infelizes Vamos dar uma estourada nas árvores Aí, melhorou Aqui a gente quebra Você não sabe Sei sim Você não sabe Que eu sei Que você sabe Eu não sei do que Aqui Você vai pôr Peraí Não, tiro do meio É Daí aqui vai ter Mais um mais alto É, só nessa parte da frente Aí tem um pistão aqui Não, não é aí É um pra trás Não, é aí mesmo Aí eu não lembro É assim Daí vai tá ativado É, então põe mais uma coisa É, tem que Não Calma Tá Tá vendo Você fica dando tiro Aí vamos pôr uma alavanca O que que custou Sete mil cento e noventa? Sei lá Não custou isso Agora Tá Aqui vai ter uma pedra Com uma tocha Você não sabe Sei porra Você sei Eu falei palavrão Viu o que você fez eu fazer Você que inventou Aí vai tá ativado Deixa eu tampar Você não entende Você não entende Eu entendo muito Cadê a areia Seu cu Não é essa É essa Não aponta o dedo Que ninguém tá vendo Isso Isso Cadê? Aperta o shift pra mim Pera Quase você fez eu dar uma bazucada Para de apertar Aqui mesmo É Aqui não A lava Isso Aí Aí o fé da puta Cai aqui Deixa eu fazer o fé da puta Vamos fazer com Vamos pegar um bicho Aqui Faz um vilagem Ele é burro Não Eu quero um Deixa eu pensar Uma aranha Ninguém gosta de aranha Sai aqui Ah ela escala a parede Eu esqueci É Vamos pôr um esqueleto Tá de dia Ele vai queimar Eu esqueci disso Tá vamos empurrar os creeper Eles vão explodir Não vão Aí Aí gente joga eles no buraco da perdição Ativado Oi Aí Aí Eles vão se fuder Quem fez esta armadilha ruim? Diga você mesmo O Igor Aí Agora explode tudo Deixa eu Calma Tem que pôr a missa Não grita comigo Calma O Raul vai dar um oi Dá um oi Raul Oi Aí a gente explode E o Caio Cesar Melhor amigo do Dani Grita aí Oi Daqui Oh no explode Oi Não explode o ferro? O ferro é foda Nossa Tem que ser um direta Rapaz Rapaz Como dizia o grande filósofo Né Dani Rovonil É Tá agora vamos fazer a última rapidão Senão o vídeo fica grande Ninguém gosta de vídeo muito grande Meu nome é Robson Paulo Neto Mandar um abraço pro Neto também Que é um belgaru Não ele é filho Não ele é filho O Guerreiro Tassak Wire Tessak Vou fazer com ferro Meus queridos telespectadores Não pode fazer com ferro Por que? Tô brincando Pode sim Fim Fim Não é assim que faz Deixa eu fazer Eu sei Deixa com os profissionais Fala onde você viu essa armadilha então No canal do cara lá Que cara lá? Eu não lembro É aí Você já errou Aqui que eu fico Cadê? É Tá muito grande o vídeo Não tá? Aposto que sim Faz uns 15 minutos Deve ter um pouquinho Diz umas palavras sábias aí Raul Fala igual ao meu Os skills pro pessoal E aí? Tudo bem? Fala de novo Não Não, não dá pra escutar Tem que se aproximar Não Fala que teu pai te sequestrou Deu uma estrupada Muito louca Né Dani? Com certeza Dani, você é um Pokémon? Só se for o Pikachu Picaço Puf Osteco Osteco é muito louco Ah, eu quero Vou fazer com o ferro mesmo Porque tá muito Dendo muito trabalho Você sabe fazer isso Com o seu lá, cara? Existe um negócio Que chama tomada Não coloca na tomada Não coloca Eu vou tirar o computador de tomada Você não quer deixar já pronto? Daí a gente corta E põe depois? É verdade Corta Corte Cê, agora eu põe os vidros Aqui, ó Peraí, vou mudar uma Não vai mudar nada, não Berba Aqui, ó É só pra mim dar uma coisada É, eu tô na casa do Daniel E eu gosto de raspar a cabeça Você tá fazendo errado É, eu Em cima do pistão E ai, ai Se eu te pego Delícia Eu odeio o Michel Teló Assim você me mata Nós gosta de heavy metal, né Dani? É É, o Raul É ter tudo Pega o violão e faz um solo lá Eu não vou pegar Não tô na minha casa E é Você é de casa Não sou É a segunda vez que eu venho aqui Vocês gostam de prão francês? Eu vomitei por isso O Caio é... Cagou Agora, porra Vamos pegar uma Aquela snipe é mais fera É, eu quero essa snipe agora É Deixa eu, porque Vamos pegar balas Como que você pega a 64 direto? Segura o shift Redshot, seu porrinho Deixa eu Ah, então vai Eu vou contar pra tua mãe Tá aí Uh, jogo uma granada Nada Eu não quero Então vai se fuder Cu Aperta aí E Pende Kill everybody Kill the creeper Everbody significa todo mundo Aprendendo inglês com um dangrato preto Foi eu que falei Mas eu sou um dangrato preto Ninguém se importa com isso Você é um ser humano Um dia se importar Eu errei Eu percebi É Senhor Agradecemos sua presença Pare de fugir Eu jogo CS Eu sei atirar de snipe Boa noite Então encerramos um vídeo Então encerramos um vídeo com um tchau coletivo do Otávio Tchau Do Caio I wanna rock Do Raul I wanna rock 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 Obrigado.